Olha só gente, hoje estamos mais uma vez pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Mas dessa vez a gente tem um desafio de tentar viver dentro de um Pokémon no Minecraft, né? Mas antes da gente fazer isso, se você é novo aqui no canal, primeiramente seja bem-vindo Se inscreve aqui porque a gente tá quase alcançando a marca de 300 mil inscritos Então vem fazer parte da nossa família e deixa o likezão aí caso você ainda não tenha deixado, fechou? Gente, seguinte, olha, hoje estamos aqui em um mapa que me permite eu conseguir entrar dentro desse Mewtwo gigante, né? Só que aí que tá, a gente tem uma pequena chance da gente jogar Enderpeel e conseguir entrar lá dentro, velho Só que tem um porém, antes da gente entrar lá, a gente tem que conseguir pegar alguns Pokémon, né? E por esse motivo eu tenho aqui meio que Master Ball pra mim e também meio que dois packs de Luck Block aqui pra gente testar a nossa sorte, né? Porque a gente não sabe o que que a gente vai encontrar lá dentro do Mewtwo Então vamos lá, velho, bora deixar de enrolação aqui, ó E simplesmente vamos tentar abrir umas Luck Blockzinha aqui e tudo mais E ver se a gente tem sorte de conseguir algum Pokémon legal aqui pra meio que a gente levar lá pra lá, né? Opa, Harry Kent legal, pera aí, Harry Kent, beleza Ah, pode em XP, tá Opa, 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 tá Eu vou correr aqui, ó, vou correr Fechou? Escapei e vou capturar, velho Vou, escapei e vou capturar Todo Pokémon que for um pouquinho de level alto Eu vou tentar levar porque eu não sei o que que a gente vai encontrar lá dentro do Mewtwo, né? Talvez a gente tenha desafiantes lá Pokémons, algumas coisas assim pra gente fazer, né? Tá, ó Pelo menos a equipe Rocket, ela não vai conseguir atrapalhar a gente Deixa eu ver Nada aqui também Mano, só vem um Pokémon decente até agora, velho Decente mais ou menos, né? Porque é um machoque aqui, ó Um machoque, machoque Calma aí, calma aí, calma aí Ah, velho, qual foi, velho? Qual foi, mano? Qual foi? Qual foi? Essas Luke Block, essa nova versão aqui, tá horrível, cara Tá horrível Tá, deixa eu clicar aqui Olha isso, tá vindo um lobo Tá vindo umas paradas nada a ver Pitch aí O que que eu quero com o passarinho, velho? O que que eu quero com o passarinho? Meu Deus do céu Fechou, velho Vamos lá ver se a gente continua aqui, né? Tentando pegar um Pokémon decente, né? Porque, olha só Mano, é só Pitch aí É literalmente só Pitch aqui, velho Não vem outro Pokémon bom, mano Meu amigo do céu Tô achando que eu vou ter que entrar lá dentro do Mewtwo Apenas com esse Pokémon, velho Caraca, será que a gente vai conseguir? Opa, não, peraí, peraí Veio esse aqui, ó Que ele é level 50, né? Já vai ajudar a gente Vou pegar esse aqui também Que até agora tá sendo os melhores que a gente tá conseguindo, velho Infelizmente, velho Pelo amor de Deus Isso tudo pra gente saber como que é dentro de um Pokémon no Minecraft, velho Vai ser muito louco a gente tentando viver lá dentro desse Pokémon Calma, vai, escapa aqui, fechou E... Ah, pedra da água Não Não, só vem Equipe Rocket também, né? Deixa eu ver Calma aí, nada aqui Equipe Rocket Porco PJ Nada Oh, beleza, 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 beleza Vê um Pokémon que é lendário aqui, ó Não sei se ele é lendário, né? Ele é considerado lendário ou é místico? Eu não lembro, velho Mas tudo bem, ó Ele é bom, ele é bom, eu acho Pelo menos é um dos melhorzinhos que a gente pegou até agora, né? Tá, PJ de novo Perfeitamente Mano, se eu montar um time Eu acho que talvez eu já vou tentar, tá ligado? Talvez eu já vou tentar Calma Ó, tem esse aqui Ah não, esse aqui eu não quero não Esse aqui eu não quero não Tá, fechou? Fechou? Qualquer coisa a gente tenta abrir lá dentro do Pokémon Se a gente conseguir entrar lá, né? Tá, ó Esse aqui também é legalzinho pegar Beleza Ó, Metagross Caraca, o Metagross é bom pra caramba Calma, calma, calma O Metagross também eu vou pegar, gente O Metagross eu também vou pegar Calma Ó, até que eu tô montando um time interessante aqui, cara Não é, não é Não tá sendo um time tão ruim não, não Aqui, ó Pô, 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 pô Vai, vaza desse Desse bicha esquisita Essa borboleta esquisita Vai, vai, vai Escapa, escapa, escapa Ah, ela não quer deixar eu correr, velho Deixa eu correr Aí, escapei Fechou, fechou, fechou Nossa, eu tô montando um time legal Eu tô montando um time legal Olha só, olha só o time que tá vindo aqui pra gente, velho Meu Deus do céu Tá, acabou Fechou, fechou Agora a gente tem que ir para o desafio que tanto vocês querem, né? Antes eu só preciso vir aqui, ó Rapidão E trocar aqui o meu time, né? Coloca esse aqui Ó, esse aqui também, se eu não me engano Ele é um lendário Calma aí É... Joga você qual que é o de level menor aqui? De level menor Eu tô raquete Então eu vou colocar Esse metagross O rei de steel Ahn... Esse aqui Deixa eu ver Esse bonitinho aqui Que ele... Que eu acho que ele não tem Deixa eu ver se ele tem... Ah, ele... Ele... Ele não tem poder tão legal assim não Mas tudo bem Eu vou deixar ele aqui, vai Eu vou deixar ele aqui Só por status mesmo Gente, beleza Agora eu só preciso Ter sorte Da gente conseguir teleportar Basicamente Lá pro local Onde eu quero, né? Que é pra cara Do Mewtwo Então, vamos lá, ó Calma, primeiramente Eu tenho que encontrar aqui o Mewtwo Cadê? Mewtwo Agora A gente tem que jogar Meu Deus do céu É muito difícil de ver ele Calma, tem que ser na sorte Tem que ser na sorte Joguei Caraca, eu sou muito burro Eu joguei a Master Ball Não dá pra capturar esse Pokémon aqui, ó Infelizmente, né? Por mais que ele seja Um Mewtwo gigante Então a gente tem que jogar aqui, ó A Enderpeel Vamos lá ver se a gente tem sorte 3, 2, 1 Calma, calma, calma Tá, ele tá aqui, ó Nessa direção 3, 2, 1 E joguei Fechou, gente Olha só Eu acho que deu certo E a gente tá em cima Do Mewtwo Aqui e tudo mais Fomos teleportados pra cá, ó Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar Dentro desse Mewtwo E saber como que é aqui dentro A gente tem que entrar pela Orelha Do Mewtwo, mano E olha isso aqui A gente já se depara Com o cérebro do Mewtwo Caraca, velho Olha isso aqui Meu Deus do céu E tem Pokémon aqui dentro Então tava certo O Deltape pegou aqui Um Pokémonzinho no começo, né Mas tudo bem, ó A entrada é exatamente aqui Caraca, a gente tem que fazer desafios Para descer o corpo do Mewtwo Caraca Tá, ó Primeiramente Temos que enfrentar Esse cara aqui, ó Dentro do Mewtwo Caraca, velho Tô tudo bugado aqui pra mim Mas tudo bem, ó Vamos utilizar aqui, ó O poderzinho Tá, se eu não me engano A gente vai ter que passar Tudo isso aqui E vencer todos Os líderes de... De... Todos os caras Aqui desafiar a gente Entendeu? Eu acho que esse é o desafio Do corpo do Mewtwo Então, vamos lá, mano Vamos arrebentar todo mundo Aqui dessa parada E é isso, velho Ó, calma Mano, vou usar só o Ground Nesse cara aqui primeiro, ó Beleza Arrebentei todo mundo E ele saiu dali Fechou Então, realmente A gente só consegue passar Se a gente lutar Com esses carinhas, né Então, fechou Ganhei ali do primeiro Hum... Eu queria colocar aqui, ó Meu meta grosso Pra batalhar Caraca, olha isso Nossa, segue certinho A paradinha Tá, vamos lutar Com esse Papai Noel aqui, ó Ai, eu tá aqui O poder sem querer, velho Mas tudo bem Pelo menos matou ali, ó Nossa, deu um poder Poderoso ainda Caraca, tinha outro meta grosso Pra gente enfrentar Beleza, tudo bem Toma aqui, ó É, Togetit Togetit É, não sei falar Tudo bem Mas venci ele ali também Venci ele também Fechou, fechou, fechou Ó, tá Consegui passar Vamos rilar aqui novamente O nosso... Os nossos pokémons E fechou Gente, tá dando bom aqui Eu acho que a gente tá vendo Como que é Mano, olha que maluco Como que é dentro do corpo De um pokémon No Minecraft Caraca, velho Tá, deixa eu lutar Com esse cara aqui agora Level 16 E aí, filho Quer lutar comigo não? Ai Calma, ah tá Ele só tinha bugado Ah, eu joguei outro poder Ah, tudo bem Matou também Meu Deus do céu Eu joguei um take E matou ainda Mas tudo bem Vai Vamos lutando aqui Caraca, ô Montou um time Até que forte, hein, cara Ou os caras Que é muito fraquinho Pra gente aqui Se bem que eu tô Level 51 E o que eu lutei ali agora Era um treinador de level 16 Talvez vá aumentando mais pra cima Não sei, ó Tá, deixa eu ver o que a gente tem que fazer aqui agora A gente tem que cair aqui, ó Descemos E estamos aqui No segunda parte Do Mewtwo Nossa, velho Que cabuloso Tá, vamos lá, velho Bora enfrentar aqui, ó Ó, esse aqui já é level 22 Realmente já vai subindo Nossa, eu dei um ataque de metal De... De... Ah, não, funcionou Funcionou, funcionou Achei que não ia pegar Porque ele era voador Mas tudo bem Tá, vamos lá, ó Sceptile Eu acho que eu vou conseguir matar o Sceptile E um hitkill 23, beleza Foi de base O Ghastly Ele... Tá, 23 também Ah, é um treinador level 23 Tá, realmente subiu, né 16 pra 23 Deu uma subidinha Mas não é muito não, velho Ó, tá Ah, e o Ghastly não toma poder de... De lutador, né Ele é fantasma Calma aí Então eu vou ter que... Mano, eu vou dar um poder de... Será que eu consegui acertar isso aqui nele? Tá, não Ele deixou dormir É um safado Eu vou tentar isso aqui, ó Um poder de fada E um Pokémon Fantasma Sei lá, eu tô testando, gente Eu não sei Olha lá, funcionou Beleza, beleza, beleza Agora ele tacou um... Não faço a mínima ideia O que que é isso Mas tudo bem Vamos lá, velho Vamos continuar aqui, ó Enfrentando o Pokémon E, mano, olha só Dá pra gente ver mais ou menos Como que é aqui dentro Do corpo do Mewtwo Olha lá, ó Dá pra ver que é tudo cheio de carne Caraca, velho Fechou, fechou Ai, eu nem vi o que que era agora Ah, é o leãozinho lá A gente vai conseguir matar assim Com o poder de lutador Foi Caraca, era chato, velho Quanto que esse cara tem aqui, velho Meu Deus do céu Tá, vamos lá Tô arrebentando ele Tô arrebentando ele Calma Eu acho que... Ganhei? Não, não ganhei, não Achei que tinha matado ali Mas não ganhei, não Tá dando poder... É que eu tô confuso Ah, pode crer Caraca, velho Que chato Deixa eu passar aqui de level Pelo amor de Deus Eu quero conhecer o resto do Mewtwo aqui, velho Ó, fechou Gente, consegui vencer o Mewtwo Dá pra passar aqui? Não dá, né? Tá, tudo bem, tudo bem O que a gente pode fazer aqui, ó A gente pode vir andando até aqui A gente tem aqui um healer Pelo menos a gente consegue healar os nossos pokémons, né? Mano, eu vou utilizar agora Um pokémon que eu não costumo utilizar Que é o Registil aqui, ó Vamos ver se ele é bom, ó Vamos lá, moça Level 28, mano Já tô apostando aqui um pouquinho maior, hein? Tá, esse aqui é um pokémon Que ele é água E também ele é um pokémon Água e... E raio Água e raio? Água e raio? Mano, eu vou soltar um poder desse aqui Eu não faço a minha ideia Joguei um Flash Cannon Eu acho que nem Flash Cannon Nem dá dano se pá, talvez Deixa eu ver Ele jogou um Super Sonic em mim Beleza Eu vou jogar um Ancient Power Eu vou jogar uma pedra nesse peixe aqui Daquele jeito, né, fião Ele dá uma pedrada na cabeça do peixe ali E fica suave Deixa eu ver É, não acertou Mano, será que raio acerta raio? Vamos ver É elétrico, na verdade, né? É, não acertou não Esse aqui Opa! Opa, opa Pelo visto aqui, ó Esse aqui foi o poderzinho mais forte Que a gente conseguiu jogar Nos Lanternos, né? Então vamos lá, mano Continua, Paulinho Continua É, o poderzinho de pedra Realmente parece ser o melhorzinho aqui Pro nosso querido amigo Pokémon aqui Contra esse aqui, né? Tudo bem Só espero que ela não tenha 523 Pokémon Senão vai ser chato Vai, vai Vai, 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 vai Ah, tá de sacanagem, velho Tá de sacanagem, velho Não, não Cansei, cansei, cansei Tá, é por isso que eu não gosto de usar esse Pokémon Tá vendo? Ele é muito fraquinho Vamos apelar aqui de Groundle, velho Vamos de Groundle aqui, ó Hum, nossa Imagina se eu transformasse esse Groundle meu Em um Primal Groundle Ia ser muito louco, né? Por mal Aqui, ó Vamos jogar uma lava nesse peixe aí, ó E beleza, fião Fião Só desiste, peixinho Só desiste Só desiste Que tu vai virar jantar hoje Tu vai virar jantar hoje, ó Tá de sacanagem Tá de sacanagem que ele vai ficar Arc Crank Toma Foi Nossa, me matei Pelo amor Que chato, velho Realmente Tá subindo o level Gente Level 27, velho Level 27 O Glysegore Tá, eu vou jogar um lavaplume nele Porque o Glysegore Ele é voador também, né? Ele fica voando Então a chance de eu acertar uma pedrada nele É bem difícil Tá, ó Beleza? Consegui vencer ele ali Tudo mais Hum, agora a gente vai lutar contra Um insetão Que eu rebentei ele na pancada também, velho Fechou, gente Fechou Chegamos aqui Primeiramente Vamos rilar o nosso Pokémon E já estamos aqui E mais um chefe Aqui, né? A gente tá no segundo andar Segundo andar Descendo, exatamente Ele jogou um Cabuto Cabutops Cabutops Tá, o Cabutox É um Pokémon do tipo pedra Eu posso tentar jogar Tipo raio Mas eu acho que não vai ser efetivo Deixa eu ver Na verdade foi efetivo sim É, fechou, fechou Vamos continuar dando tipo raio aqui, ó Eu preferi ter jogado um pouquinho de água nele, né? Mas tudo bem Eu acho que ele é da água também, se eu não me engano Então, funcionou Tá, vamos lá O peixe, o peixão aqui Peixão Jogou uma aguinha em mim ali Pá Vou jogar um raiozão nele, ó Toma Ah, velho, não tá acertando Ancient Power Joguei uma pedra nele, vai Eu nem sei se Ancient Power é uma pedra Eu só tô falando por falar, meu Porque ali tá um simbolizinho de uma pedra Aí eu... Aí eu tô achando que é Mas vai tudo bem, velho Vamos lá Ancient Power E consegui vencer E fechou Caraca, eu nem vi com o level que era aquele ali, mano Mas a gente conseguiu E, mano Caraca, a gente tá literalmente dentro do meu tio gigante Caraca, deixa eu ver, ó Se eu sair aqui, o que que acontece? Pô Saí, beleza Caí, na verdade Nossa, o level 34 Não, vou ter que... Vou ter que dar uma roupada aqui, gente Peraí, peraí Vou ter que colocar o Ground Aqui pra ele lutar E é contra um Pokémon Que também É de pedra Só que ele vai tomar também Tomou, tomou, tomou Era um fóssil, velho Era um Pokémon fóssil Calma, deixa eu tentar arrumar a câmera aqui Fechou Outro Pokémon fóssil Vai tomar outro Ah, ele ficou no pó da rabiola Que safado Ele não morreu Beleza, beleza, beleza Ó, agora ele vai de base Não é possível Ele não foi de base ainda Tá, agora foi Nossa, olha esse Pokémon bonitão que ela tem ali Que ele tem, né, na verdade Tá, é um Pokémon legal, velho Tudo coloridão, fi Mas legal, legal, legal Tá, tamo conseguindo, gente Tamo conseguindo A gente vai conhecer Como que será que é o final Tá ligado? Do Mewtwo no Minecraft Como que é viver dentro do Mewtwo no Minecraft, né? Foi o Mewtwo que eu escolhi Se vocês quiserem A gente pode fazer uma parte 2 Tentando entrar Dentro de outro Pokémon, velho Mas pra isso Vocês tem que deixar muito likezão Pra me saber, né? Tá, ele tá jogando Aurora Bink em mim, velho Tá, nossa, mano Tá, vamos jogar um Earthbreak nela aqui Que eu acho que ela vai de base Fechou Toma Olha lá, a casal vai tomar uma Uma dessa aqui de lava na cara Vamos jogar um Foi, foi de base também Foi de base também Tá Hipopótamozão Vai de base também Tomou-lhe Outro aqui também Foi de base também Tá, arrebentamos todo mundo, velho Arrebentamos todo mundo Caraca, velho Ó, ainda bem que eu lembrei Que tinha coisa aqui atrás, velho Porque a gente tava precisando aqui De healar o nosso Pokémon Fechou Healamos o Pokémon Fechou, fechou E agora a gente precisa falar com essa sentida Ah, level 15, velho Vai dar nem... Nossa, vai dar nem graça Aqui, ó Joga qualquer poder aqui mesmo Que eu vou provavelmente matar Ó, matei Ahn... Deixa eu ver Banete Banete Tá Vamos lá Matei também Esse aqui Reiniculus Toma na boca aí Fião Esse aqui que eu não sei nem falar o nome dele Toma na boca aí também Esse aqui Mudkip Vai tomar uma lavona na cara Foi de base Esse aqui eu nem vi que é Tomou uma lavona na cara também Arrebentamos todo mundo Gente E... Caraca Chegamos No final E tudo mais Caraca Olha só como que é o final De dentro do... De um Pokémon, mano Tem uma salinha de Pokémon mesmo Caraca E é tudo customizado aqui Da cor Do Pokémon, velho Ó, tem... Tem um Mewtwo aqui, cara Será que eu consigo capturar ele? Ah, não consigo É como se fosse a casa dele aqui dentro, né? Caraca Vive um Mewtwo dentro de um Mewtwo Que? Não consigo nem bater nele Caraca, velho Mano, olha que legal, velho Que legal Gente, mas seguinte, mano Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Hoje entramos dentro de um Pokémon no Minecraft Então se você gostou Deixa muito like Pra uma parte 2 Daquele jeito, daquele naipe Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis Falou e tchau